Olá alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o processo de formação dos estados nacionais centralização política e sociedade moderna. Vamos lá? Estados nacionais, o que eram e como se formaram após a crise feudal? A formação dos estados nacionais se deu na Baixa Idade Média, nos séculos XII a XV, na Europa Ocidental. É a crise do sistema feudal, principiada principalmente pelo crescimento da população. Fez surgir o rei. Se o monarca era antes uma figura quase decorativa, agora tinha poderes de fato e de direito. Assim, com o aparecimento do absolutismo monárquico, surgem também os estados nacionais. Agora, as fronteiras foram delimitadas, surgiu um exército próprio e as moedas padronizadas. O Estado Nacional Moderno, ou Antigo Regime, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real, acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Muito antes de existirem os estados nacionais, as terras eram divididas entre os senhores feudais. Só que o sistema feudal entrou em crise durante a chamada Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV. É que a população cresceu e já não cabia mais naqueles feudos, tendo começado a migrar para as cidades, chamados de burgos. Com isso, o comércio se desenvolveu e houve o melhoramento das rotas comerciais com outras localidades. A classe dos comerciantes que vendiam nas feiras foi chamada de burguesia, tendo passado a acumular riqueza e poder. Então, quando a gente fala dessa crise feudal, desse crescimento das cidades, dessa migração, a gente passa por um processo que ele sai de uma Europa que era rural e vai para uma urbanização. A gente tem uma urbanização do território europeu e essa formação, essa melhora das rotas comerciais, logo você tem uma melhoria das vias, das ruas. Então, você tem um deslocamento muito mais fácil. E aí, a ascensão da burguesia propicia o crescimento mais avançado das cidades e o aparecimento do dinheiro. Essa classe acaba impulsionando essa nova fase, essa nova mentalidade europeia. A solução da crise feudal. Ao mesmo tempo em que expandia o crescimento burguês, também definhava a influência dos senhores feudais. Com isso, foi surgindo o vácuo de poder que o rei prontamente tratou de preencher. A crise do vazio de poder deixado pelo fim do senhor feudal foi resolvido pela centralização de poder. O rei que anteriormente era uma figura quase decorativa, agora tinha esses poderes efetivos. O soberano se tornou forte, pôde impor suas leis, comandar a arrecadação de impostos e criar seu exército. A concentração desse poder todo no único governante foi denominada de absolutismo monárquico. A formação dos estados nacionais vem, então, da junção da ambição política do rei e econômica da burguesia. Passou-se, assim, a delimitar fronteiras, treinar exército próprio e cunhar moedas dentro de certos padrões. A criação dos estados nacionais. A dinastia de Borgonha ou Afonsina foi a primeira do reino de Portugal, principiando em 1096. Na época, havia apenas um condado que depois se tornou reino, que era o condado de Portucália. Já na Espanha, há o destaque para a dinastia Habsburgo, que surgiu da junção dos reinos de Aragão e Castela. Tanto Espanha quanto Portugal tiveram seus estados nacionais formados depois que os mouros foram expulsos, nesse processo de reconquista dos territórios. A dinastia Capetíngea e a dinastia Valóis contribuíram para a formação do estado francês, mas a Grã-Bretanha se sobressairam às dinastias Pintajaneta e os Tudos, principalmente. O estado nacional português é o primeiro a se formar por diversos fatores, sendo o primeiro a expulsar os mouros, que são hoje chamados de muçulmanos, do seu território. E havia ali uma conjuntura favorável, uma geografia privilegiada. Depois, Portugal é o primeiro estado nacional a se lançar ao processo das grandes navegações, das expansões marítimas. E tudo isso acaba tornando o estado muito forte. Esse poder centralizado. O processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo da formação dos estados modernos na Europa. Os exemplos mais clássicos foram Espanha, Portugal e França. As mudanças na forma de governar se tornaram mais claras, e as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal vão se sobressaindo. Entre os principais aspectos que caracterizavam as monarquias nacionais estão a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinham função de desempenhar tarefas de administração pública. A força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional para conter possíveis invasões, ou confrontos com outros países também para estabelecer a ordem pública na sociedade. É a necessidade de leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis, que possuem caráter de manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos. E o sistema burocrático, que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca pela expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas no além mar, obtendo novos mercados e expandindo o seu comércio. A busca por metais preciosos e o interesse da propagação da fé cristão também impulsionaram essa descoberta de novos territórios. O Estado Nacional Português retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa, já no século XVI, e o objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora, que ocasionou com a ampliação das suas fronteiras, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo, resumindo perfeitamente as ambições que os estados modernos possuíam. Essa formação do Estado Nacional Moderno representa uma nova fase das relações comerciais que alguns países europeus contribuíram para a centralização do poder político real, que foi o caso do rei francês, o Luís XIV, que simbolizou em uma frase esse período, dizendo, o Estado sou eu, ele chama para si toda a responsabilidade. chamado também de rei sol, o Luís XIV, ele retrata o apogeu dos reis do antigo regime, até o surgimento do período iluminista lá no século XVIII, que critica essa prática centralizadora, e influencia as revoluções burguesas, que acabam dando fim a esse período, mas isso é um assunto para outras aulas. Então vamos falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas monarquias. As monarquias francesas e inglesas. As monarquias da França e da Inglaterra também mostraram cedo os sinais desse fortalecimento do poder real, mas apenas depois da Guerra dos Cem Anos, travada entre esses dois países, desde o século XIV e especificamente, no caso inglês, a Guerra das Duas Rosas, que opôs a Casa Lancaster e a Casa York no século XV, foi que o poder real se consolidou, respectivamente, com a dinastia Valois e a dinastia Tudor. Esse processo de centralização política acabaria por resultar mais tarde na formação de um sistema característico da era moderna, que é o absolutismo, que encontraria a sua expressão mais famosa na França, como a gente já falou, no Luís XIV. A gente tem também as monarquias tardias. Algumas regiões levaram um pouco mais de tempo para que esse Estado Nacional fosse formado, embora a gente tenha o Império Sacro Império Romano-Germânico. Quanto na Península Itálica, ocorresse ali a crise do feudalismo, o início da centralização política, as forças regionais foram fortes demais para que fosse possível a consolidação desse poder central. Assim, ambas essas regiões seriam politicamente fragmentadas durante a Era Moderna. Enquanto o Império possuía vários ducados, reinos e cidades independentes, na Península Itálica muitas terras foram dominadas por potências estrangeiras e eram subordinadas à igreja. Então você tem um processo mais complexo nessa formação dessa centralização de poder. Era um pouco mais difícil. E aí as modernas nações, conhecidas como Alemanha e Itália, surgiram apenas lá no século XIX. Só muito tempo depois, lá no século XIX, é que elas experimentaram essa centralização do poder. Então quando a gente fala dessa formação dos Estados Nacionais, é importante que vocês percebam que há algumas transições. A gente tem uma transição da ruralização do mundo feudal para a urbanização desse mundo novo, que é a Idade Moderna, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna com a formação desses Estados Nacionais. E a gente tem aí também uma outra transição, que é a transição desse poder fragmentado lá da Idade Média, onde o poder estava ali, era regionalizado. Cada feudo tinha o seu senhor feudal, cada feudo tinha a sua própria área de influência. E ela passa para uma outra dinâmica de um poder centralizado, uma monarquia absolutista, onde todo o poder está concentrado na mão do rei. Onde o Estado, como o Luís XIV diz, o Estado sou eu, o Estado é o rei. Ele está todo concentrado ali nos poderes, todos os poderes do Estado, concentrados na mão de uma só pessoa que exerce esse poder de Estado. Então essas são as principais diferenças dessa transição. Vamos estudar, vamos exercitar um pouco do que nós estudamos na aula de hoje. Vamos lá? O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses que participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor. A frase do Jacques Busset. Essas afirmações do Busset referem-se ao contexto. Letra A, do século XII, na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre Igreja e Estado pelo fato de o Papa almejar o exército do poder monárquico por ser representante de Deus. Letra B, do século V, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. Letra C, do século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista do governo, como está exposta. Letra D, do século XVII, na França, no qual se consolidava as monarquias nacionais. Ou letra E, do século XVI, na Espanha, no momento em que a união dos tronos de Aragão e Castela. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra D, do século XVII, na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais. E a gente tem aí o advento também da teoria do direito divino, onde o rei é colocado como representante divino de Deus ali na Terra. Vamos para mais uma questão? Luís XIV, da França, foi considerado o modelo de monarca absolutista. Sua expressão, o Estado sou eu, traduz uma premissa básica da formação do Estado moderno, que é letra A, o rei como aquele que não intervém no Estado. Letra B, o rei como o primeiro cidadão do Estado. Letra C, o rei como aquele que apenas simbolicamente tem poder político. Letra D, a generosidade do monarca capara com os seus súbditos. E letra E, o rei como fonte da soberania nacional. Pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra E, né, gente? O rei como fonte da soberania nacional. O absolutismo é justamente isso, né? O poder do Estado encarnado ali na figura do rei. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus